Fala, galerinha da Sol, tudo certo com vocês? Prof. Lu aqui falando. Queria agradecer primeiro a galera que conseguiu participar ontem da nossa live, conseguiu participar online. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Para quem não conseguiu assistir online, a live está disponível na nossa página do Facebook, então confere lá. Fazia muito tempo que eu não conseguia passar na Sol, nas nossas salas. E também ali no Teatro São Pedro, ontem a nossa live foi na Sala Gerdau. E desde março que eu não passava lá, e deu uma saudade imensa de todos vocês. A gente está torcendo para que o mais rápido possível, com toda a segurança, né, óbvio, a gente possa estar com as nossas salas novamente lotadas, todas elas, e que a gente possa estar junto novamente. Beleza? Deu realmente muita saudade ontem, quando a gente estava lá na Sol. Bom, a música que a gente vai estar trabalhando no vídeo de hoje é a música batucada dos nossos tantãs do Grupo Fundo de Quintal. É um samba clássico, e a gente vai estar trabalhando esse samba. Ele tem uma sequência de acordes que fica trabalhando a música toda, e só no refrão que muda essa sequência, tá certo? Então, antes de apresentar cada um dos acordes, eu vou pedir para que vocês anotem a sequência dos acordes, e depois eu vou mostrar um por um, para que vocês consigam acompanhar, beleza? A sequência dos acordes vai ficar assim. Fá maior, Lá menor, Dó menor com sétima, Fá com sétima, Si bemol, Si bemol menor, depois Lá menor, Ré sete, Sol sete, Sol menor e Dó sete, tá? Essa sequência vai ficar trabalhando a música toda nessa sequência aí, tá? E agora eu vou passando, vou repetir essa sequência, mas vou mostrando cada um dos acordes. Vários desses acordes vocês já estão acostumados, né? Então, a gente vai fazer o acorde de Fá maior, que a gente está acostumado, né? Depois a gente vai fazer o acorde de Lá menor, depois a gente vai fazer um acorde de Dó menor com sétima. A gente poderia fazer aqui na terceira casa, mas a gente vai fazer na primeira casa, porque o próximo acorde vai ser o Fá sete. Então, para facilitar, a gente vai fazer esse Dó menor com sétima. Aqui, ó, dedo 1 na quarta corda na primeira casa, dedo 2 na segunda corda na primeira casa, tá certo? Dó menor com sétima, tá? E depois vai vir um acorde de Fá com sétima, tá? Depois a gente vai fazer o acorde de Si bemol, que é uma pestaninha na terceira casa. Si bemol menor, nós vamos estar com o dedo 1 na segunda corda na segunda casa, e depois a gente preenche todas as notas na terceira casa. Si bemol menor, Lá menor, a gente só vai cair. Voltamos para esse Lá menor, que já tinha aparecido antes. Depois a gente vai num Ré 7. Depois a gente vai fazer o Sol 7. Sol menor e o Dó 7. Pode ser também o Dó 7 aqui. A gente faz aqui, porque a gente já está fazendo a caidinha do Sol com sétima, Sol menor e Dó 7. Beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês que a estrofe fica somente nessa sequência de acordes. Quando chegar no refrão, eu passo a sequência nova. Beleza? Tô com a letra aqui para a gente fazer bonito. Fundo de quintal. Samba que todo mundo conhece. Eu acredito que a gente já escutou essa música. Até os nossos vizinhos já devem estar escutando. Quando a gente não escuta em casa, às vezes o vizinho escuta e tu pega do vizinho. Então, caso alguém não conheça, essa música aqui é do fundo de quintal. A batucada dos rostos tantãs. E eu vou fazendo um andamento bem devagar, bem tranquilo, para que vocês consigam acompanhar também. E eu tenho certeza que dá certo. Vamos junto. Samba. A gente não perde o prazer de cantar. E fazem de tudo pra silenciar. A batucada dos nossos cantãs. No seu ecoar. O samba se refez. Seu canto se faz reluzir. Podemos sorrir outra vez. Vai repetir. E vocês vão perceber que é bem a sequência que a gente falou. Sã, Fá, Lá menor, Dó menor com sétima agora. Fá com sétima, Si bemol, Si bemol menor, Lá menor, Ré sete, Sol sete, Sol menor agora. E o Dó sete. Samba. Vou fazer o início de novo, tá? Samba. A gente não perde o prazer de cantar. E fazem de tudo pra silenciar. A batucada dos nossos cantãs. No seu ecoar. O samba se refez. Seu canto se faz reluzir. Podemos sorrir outra vez. Samba. Agora vai começar o refrão. E a sequência do refrão vai ser Fá maior, Ré sete, Sol menor, Dó sete. Só esses quatro acordes. Ele fica trocando sempre nessa ordem. Tá? E todos esses acordes já estão na sequência que a gente tá trabalhando acima, né? Então, o samba floresce no fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você que vive a falar e a criticar, querendo esnovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. Tá? Então, Fá, Ré sete, Sol menor, Dó sete. Fá, Ré sete, Sol menor, Dó sete. Refrão de novo. Esse samba é pra você. Opa. Esse samba é pra você. Que vive a falar e a criticar, querendo esnovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr pro lado de lá. Fronteira não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Samba, né, Gopo? A gente não perde o prazer de cantar. E fazer de tudo pra silenciar. A batucada dos nossos cantãos. No seu ecoar, o samba se refez. Podemos sorrir. Podemos sorrir outra vez. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esse samba é super clássico. Toquem nas famílias de vocês. Acredito que alguém vai conhecer e provavelmente vai gostar muito de ver vocês tocando e tocando principalmente a harmonia e tocando esses sambas aí. Valeu? Um abraço pra todos vocês. Beijão.